Oi, oi gente linda! Tudo bem com vocês? Pessoal, quem for novo ou nova por aqui, olha a Isabelle, quem for novo ou nova por aqui, se inscreva, deixa o like. Eu voltei de viagem hoje. É, a Isabelle chegou de viagem hoje e o vídeo que eu vou postar hoje, pessoal, é o vídeo... O vídeo que eu vou postar hoje, pessoal, é da transformação aqui da casa da Isabelle, né? Não é bem uma transformação, é assim, eu vim aqui limpar pra ela chegar e tá limpinho, né? De viagem. Gente do céu, ela disse que vai arrumar meu cabelo, porque meu cabelo tava desarrumado. Então, gente, o vídeo de hoje vai ser eu mostrando, limpando a casinha dela pra ela chegar, né? E tá limpinha, porque quando a gente viaja, fica tudo parado, né? Malfa tudo. E aqui tá no tempo de chuva, então as coisas ficou muito suja. Aí eu vim aqui dar uma geral e... E... E a Ingrid... Ela tinha um sonho... Ela chorou, é. Ela tinha um sonho de ter a cozinha dela inteira rosa. E eu fui tentar transformar pra ela, né? A cozinha dela de rosa, gente. E a minha avó chorou. É. Não conseguiu... É. É. Arrumar a geladeira de novo. Aí chorou. É, chorei, gente. Mas não podia chorar, né? Que tava gravando. E mandou pra todo mundo o choro. E ela ficou assim, né? É, gente. Não podia mandar o choro. E eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Vamos lá comigo. E assiste até o final, que vai ter a reação delas também. Quando elas... É... Chegaram. E a Isabelle viu a casa dela. Pintada por dentro. E a mãe dela, a cozinha dela. Tá bom? Então assiste até o final. Bora lá pro vídeo. Que nem a casa, né? E é bom chegar de viagem, porque eu fui lá na... Visita meu vô Paçoca, né? É. É o primeiro dia que eu fui visitar ele, né? Primeiro viagem. E eu fui viajar pra lá por uns dias, né? Demorou um pouquinho. E eu voltei aqui. E eu cheguei hoje aqui, né? Na minha casa eu voltei hoje. Tava com saudade, né? Sim. Aí eu fui lá no braço meu. Foi e chorei. De emoção, gente. Ela é muito emotiva. Chorar é com a gente mesmo, né? É só por causa de viagem. Bom, aqui, pessoal, pra vocês terem uma ideia de como tava, né? A casa inteira. Olha. As paredes eram laranja, mas já tava tudo rabiscada, né? Porque criança faz um painel, né? Nas paredes. E não é diferente, né, gente? Criança cresce, né? Eu tava muito feliz aí. Muito feliz. Nem sabia que eu ia chorar tanto depois. Eu tava muito alegre limpando a casa. Gente, quem mais limpa a casa desse jeito, hein? Eu limpo a casa assim. Quando eu vou limpar, né? Porque não é todo dia que eu limpo a casa, não. Aí eu tenho que limpar, ligar o som bem alto. Aí eu começo a limpar. Aí, gente. Lava, lava, lava. Esfrega, esfrega. Arrasta, arrasta. E com a música, estou andando. Mas não podia deixar a música, né? Não pode deixar que o YouTube implica comigo, né? Me cobra direitos autorais. Eu tenho que tirar o vídeo, blá, blá, blá. Ah, então é melhor ficar sem música assim, gente. Então, aqui eu tô limpando. Agora é a vez da cozinha. Lá na sala eu já tinha dado um tapa lá na sala, né? Porque eu limpei tudo o chão pra depois o Luciano pintar um pouco as paredes, né? E aqui eu comecei, ó. Tinha que higienizar toda a geladeira. Limpar tudo. Tirar tudo quanto era resíduo, né? E depois passar um álcool. Né, Isabelle? Sim. A Isabelle tá me ajudando a narrar, gente, pra vocês. É. Olha. Aí chega de viagem. É, gente. Ela tá empolgada que ela chegou de viagem. Gente, por aqui, eu tava achando que ia ser tudo as mil maravilhas, sabe? Que eu ia conseguir desenrolar o papel vinílico ali, né? De plotar geladeira, né? E eu achei que era muito simples, né? Eu achei que era só pegar o papel e colar. Igual se eu tivesse colocando uma capa no caderno. Mas não é bem assim, não, gente. As pessoas não explicam direito as coisas como funcionam, né? Mas aí a Ney aqui tava achando que era muito simples, muito fácil. Igual ela vê nos vídeos, né? Tudo facinho. Então, por isso que eu entrei nessa empreitada. Olha ali, papo. O que que tem ali, filho? Ai, gente. Ali tinha um passarinho tomando banho de terra, gente. Coisa mais linda. E aí a Isabela tava encantada. Aqui chegou o reforço do meu filho, né? Aqui eu tava sem chave, gente. Aí eu tava pra lá e pra cá tentando desparafusar ali, né? Com a faca, né? Porque dona de casa, gente, as nossas ferramentas, essas coisas, né? Mas não. Lá em casa eu tenho bastante chave, mas aqui eu não tinha. Aí eu tive que ir ali na minha vizinha pegar essa chave. E aí eu vou conseguir, ó. Tá vendo? Ó, tirei o negócio. Olha aí a sujeira. Olha aí a sujeira. Não, aquilo ali é que eu desmontei. Gente, a geladeira dela não tava suja. Aquilo ali nunca foi tirado, né? Desde quando comprou. É, porque eu ia tirar por quê? Porque eu tenho que encapar a geladeira, né? Mas é assim, gente. Aí, tá vendo? Você tira tudinho. Tudo que tem na geladeira você vai tirando e vai tirando os resíduos que tem, sabe? Passa álcool e vai tirando. Porque não pode ter nenhum resíduo na geladeira. Olha aí, pessoal. Aqui, ó. Aqui eu já tinha tentado colocar. Quer ver? Já tinha tentado colocar. A gente ia tentar tirar a porta do congelador. Esse ali meu filho foi me ajudar, olha. Não foi. Quer dar uma olhada na mão dele? Depois eu vou conversar com ele qual técnica que é essa de enrolar um monte de linha pra ver se facilitava o processo a mãozinha dele. Quer ver? Ele enrolou um monte de linha, né? Não sei, na cabeça dele, aquela linha ia ajudar, né? Olha ali a mão dele cheia de linha. Mas deve ter alguma lógica, né? Depois ele vai me expressar essa lógica. Mas o importante é que ele tava ali me ajudando, né? Me apoiando, tentando me ajudar. Coisa mais fofa, gente. Será que tá coisando? Gente, tomara que não esteja dando pra escutar um hino ali. Não pelo hino, né? O hino eu gosto. Mas o YouTube cobra. Então. Agora eu vou tentar de novo, gente. Colocar isso aqui. Ih, que coisa linda! Vamos lá. O que é isso? Olha, gente, vocês viram, né? Já tá dando tudo errado Porque não é assim, gente Só que as pessoas não têm Boa vontade de ensinar, entendeu? Direitinho e explicar tudo certinho Olha o jeito que eu tava fazendo Igual encapa um guarda-roupa, coisa e tal, tá vendo? É desse jeito, né? O guarda-roupa, uma superfície plana É desse jeito e dá tudo certo, né? Mas na geladeira, gente, não é assim E não tava dando certo Aqui eu já tô tremendo Com vontade de chorar, com vontade ainda Não tinha chorado Mas depois a coisa vai ficar feia Olha, de início parece que vai dar tudo certo Parece que tá colando Parece que tá ficando tudo lisinho Tudo certinho Mas, gente, não é assim não Isso é coisa de louco Aí O Gabriel veio me ajudar de novo E ranquei E coloquei E ranquei E já tava nervosa Minha fisionomia já tinha mudado Eu já não tava mais feliz Eu já tava muito triste Porque eu queria deixar A tal da geladeira Rosa E não tava conseguindo, gente Aquilo ali eu quase quebrei A tampa Porque eu queria Por toda lei Arrancar essa tampa E colocar em cima da mesa Que eu colocando na mesa Eu achei que eu ia conseguir, né Mas por fim Graças a Deus Eu não consegui coisar Porque eu tava quase quebrando Um negócio ali, né Ia ficar pior, né Como é que eu ia fazer Ali o meu marido Chegou na porta E falando assim Vai dar merda, né Não continua que vai dar merda Porque ele não me abraça Nas minhas causas, né Aí ele tava ali Só com a mãozinha na cintura Um indivíduo Falando pra mim Que eu não ia conseguir Que eu deveria ter pagado Alguém pra colocar pra mim, né Mas eu não tinha, gente Dinheiro pra mandar Alguém colocar pra mim, né Aqui é 300 reais 350 pra você Aliás, não É 400 reais Com o material da pessoa E como eu já tinha O meu material Eles queriam me cobrar 300 reais 280 Mas eu não tinha Não tinha esse dinheiro, né Então, por isso que eu tinha Que tentar Tinha que tentar, gente E foi o que eu fiz, né Tentei Porque, gente, sabe Se tem uma coisa no mundo É que o que eu tiver Com vontade de fazer Não adianta Eu vou tentar fazer Eu vou tentar fazer E eu não vou parar Até conseguir, entendeu De alguma forma Eu tenho que conseguir E eu não aceito, sabe Que eu não consiga Porque eu acho assim Se alguém consegue Por que eu não vou conseguir? Eu vou conseguir sim Aí Aí eu fiquei tentando, gente Tentando Olha o cotovelo Do meu marido ali, ó Só com a mãozinha Na cintura E ele o quê? Se mandou embora Pra lá Porque ele viu Nessa hora aí Eu tava envelopando O lado da geladeira A lateral da geladeira E tava ficando Tudo cheio de bolha Tudo cheio de ruga Tava o trem Sabe? Eu perdi Nessa brincadeira Três metros de papel Três metros de material vinílico Esse material Ele é próprio Pra geladeira Fogão Próprio pra Essas coisas de aço Sabe? Metal E pensa no cheirinho De geladeira nova Gente Que esse papel tem É muito legal É... No final Eu amei, né? Depois, né? Porque No entanto Eu tava sofrendo Muito, muito, muito Mas Eu sofro Mas não desisto De jeito nenhum Se tem uma coisa no mundo Eu quase não desisto Das coisas E assim que foi, né, gente? Mas eu penei Aqui, gente Eu entreguei os pontos Infelizmente Eu entreguei os pontos E tava... Resolvi conversar Com a empresa Que faz Esse desenvelopamento Eu comprei isso aqui Tem bastante Aqui, gente Repara O fundo Eu comprei que eu queria Envelopar a geladeira E o fogão, né? Porque eu mandei um vídeo Chorando pra mulher, né? Mas Pensa que ela se comoveu? E aí, tá ficando tudo assim Não, 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 não E dá-lhe choro Se tem uma coisa no mundo Que eu não tenho vergonha É de chorar Aí eu parei Porque Senão eu vou estragar mais, né? E aí não vai dar nem pra geladeira Olha a lateral Como que tava Tá vendo? Toda cheia de ferrugem E tal Gente Agora É... Depois de muito chorar De muito estresse De ninguém me atender Aí Eu peguei e falei assim Eu vou na rua E vou comprar uma tinta Porque com a tinta Eu me dou bem, né? Aí eu fui E aí eu tava Eu tava Comprando a tinta E Falei Vou mostrar pro rapaz, né? Falei, olha Então, né? Falei, olha Tentei envelopar E não consegui Por isso que eu quero levar a tinta Daí o rapazinho falou assim Ah, não É super fácil Você vai ter que pegar Colocar sabão Num borrifador Sabão e água E você vai ter que molhar De escorrer A sua peça E molha o papel também E tira todo o adesivo do papel Não é aos poucos Aos poucos E foi, gente Foi aí que deu certo Graças a Deus Deu certo Eu consegui, gente Por isso que eu falo Se você estiver Graças a esse rapaz, né? Que teve a boa vontade De me ensinar direito Porque todo mundo falava, né? Ah, tem que molhar Mas ninguém falou Que tinha que molhar É... Escorrer A água com sabão E deu tudo certo Graças a Deus Agora, gente Olha a reação Das minhas moças Olha como ficou E... Olha aí, gente Comentem bastante Se vocês gostaram Nossa, uma moto Se vocês gostaram E já, já Eu vou postar aqui Minhas princesas chegando A minha galera, né? Os três vão chegar A Ingrid, o marido E a filhota E vamos ver a reação deles, né? Se eles vão gostar Ali tem o pão ali Uma baguncinha ali Mas... Vocês viram no início, né? Como que tava Entupetada de louça Ai, gente Mas é o que eu falo Não desistam O que vocês Se propor a fazer Continua Que vai dar certo A Isa nem viu A Casa Verde, minha filha Ela pulou na vovó, né? E essa casa? E essa casa? E chorou E chorou É que a Isabelle, gente Essa casa era verde E eu peguei E pintei de laranja E ela chama A Casa de Verde até hoje Ela foi a Casa Verde Então ela gostou muito De Casa Verde E agora a maninha Deixa eu ver A mulher fica aqui E olha ela Por que eu? Sem entender nada, né? Pode vir Vem logo Vem Vem Isso aí, pessoal Esse foi o vídeo De hoje Conto com vocês No próximo vídeo Um beijo No coração De cada um De cada um